Você está com dificuldade de encontrar os dados dos seus fornecedores? Planilhas, arquivos, e-mails... É, você precisa de ajuda! O SoftExper Fornecedor é uma ferramenta poderosa que organiza e centraliza todas as informações de seus fornecedores. Cadastre seus fornecedores incluindo todos os seus dados e distribua em categorias para o melhor gerenciamento. Localize fornecedores de forma rápida por meio do campo de busca da plataforma. Associe documentos importantes como contratos, certificados e declarações. Insumos e serviços cadastrados na plataforma podem ser associados aos fornecedores, bem como suas análises de inspeção. Associe e visualize auditorias de segunda parte para cada fornecedor. Para garantir que todos os parâmetros estejam de acordo com os padrões acordados, associe também indicadores de desempenho para cada um de seus fornecedores. Crie formulários de qualificação personalizados e envie para seus fornecedores utilizando a integração com o SoftExper Questionário. Os fornecedores são notificados por e-mail e poderão acessar a plataforma para responder às informações solicitadas por sua empresa. O fornecedor é uma das partes interessadas mais importantes que uma empresa pode ter. Um bom relacionamento e gerenciamento garante eficiência operacional, qualidade e parcerias a longo prazo. O SoftExper Fornecedor otimiza o tempo nas empresas e reúne todas as informações necessárias de seus parceiros em um único lugar. Para mais informações, visite o nosso site em www.softexper.com.br ou entre em contato através do e-mail